Olá, amigos do blog Entidades Ciganas da Umbanda. Aqui é Emerson de Ossain, editor do blog, hoje com mais um videozinho especial. Dia 12 de outubro. Dia 12 de outubro aqui no Brasil, acostumamos a comemorar o Dia das Crianças. Um dia de festa, um dia de alegria, onde nós homenageamos os nossos pequeninos. Vale salientar que alguns outros países, até que seguem bastante o blog, são o total de, atualmente, 91 países que seguem o blog, esse Dia das Crianças é uma outra data. Aqui no Brasil, por coincidência ou não, até porque o Dia das Crianças é uma data comercial, também celebramos o dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora da Aparecida, a padroeira do nosso país. Um abraço para todo mundo e, por coincidência, hoje faz 20 anos que eu fiz a minha visita em Aparecida. Olha, a gente recomenda. A coisa mais linda que tem, espetacular, uma energia fantástica, é demais mesmo. Para nós africanistas, no secretismo afro-religioso, celebramos também e homenageamos a Orixá Mãe Oxum, que para nós africanistas, vemos ela também como Nossa Senhora da Aparecida. Então, dia 12 de outubro, um abraço para todos que amam, adoram Nossa Senhora da Aparecida Padroeira do Brasil. Um abraço para todo mundo que é afro-brasileiro e afro-descendente e reza a cartilha dos Orixás e da Umbanda também, né? Que hoje é o dia da Orixá Oxum. Também, há o povo cigano que se encontra no Brasil. No mundo todo, eles têm a Santa Saracali como padroeira, mas aqui no Brasil, os povos ciganos, os ciganos, também cultuam Nossa Senhora da Aparecida como a padroeira do povo cigano aqui no Brasil. Ok, meus amigos, então um abraço para todo mundo, aproveitem o feriadão, inclusive os evangélicos que estão aproveitando que hoje é o dia de que celebramos Nossa Senhora da Aparecida. Aposto que todos estão fazendo um feriadão. Então, assim como eu, como os católicos e as pessoas que gostam, estão adorando uma santa católica. Ok? Um abraço para todo mundo e fica aí um axé até para os irmãos evangélicos. Tchau, tchau!